Acabou de começar a nova Z1 14 Oct.League e sempre que começa o Super Sonic Live desvoltam pro Grand Champion 2 Exatamente 1540 de MMR Então hoje eu e o Cyber pegamos pra jogar no primeiro dia da temporada 14 Tentando pegar top 100 mundial e chegar no Grand Champion 3 ou ser os primeiros Super Sonic Live do Brasil na temporada Então vamos largar a partida aqui e ver até onde nós chega, show? O novo passe saiu também, o McQueen voltou pra loja, então qualquer compra que forem fazer usarem meu código Isso vai ajudar muito, código Atozord Só deixando a loja que já vale a pena pro passe, pra loja de itens normal, pros packs e tudo mais Acho que vai ajudar muito, show? Codato Atozord, isso é mais relação, eu e o Cyber estreando e rumo ao top 100 global E aos Super Sonic Legends na nova Z1 14 do Oct.League Aproveitei o vídeo, estamos juntos e ótima temporada pra vocês Ó o bloczão, filho, vambora Calma, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Ó o Nice Ele foi? Não, mas tem um no meio Uh, ó Hum, não Tô todo torto no ar Mano, tá tranquilo Nossa Calma Tô volto a tempo Aí, boa, boa Ó, entregaram Ô, pio, 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 pio Dá o passo, dá o passo Nice Pode pegar os pontinhos aí, vai Nossa, nem pra tu chutar, vi Não, aqui foi só pra fingir Vamos, bora, 1 a 0 Que isso, bora, 1 a 0 4 minutinhos aí, dá pra fazer muito bom Foi bom o chute? Foi bom, foi bom Tá O cara pegou até meia quilometragem, velho Cuida, 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 cuida Nice Relaxa, pegou, vou, vou De novo? Nice, meio? Amor Ô, louco, pai Ô, meio, meio, meio Relaxa Nossa, é dele Pera, 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 pera É dele, é dele Não, já era, já era Ai, véi, quase Valeu, valeu, corre Nossa, a gente tomou, tá? Mas só cipar Nada, toma Vamos jogar na back é gol, véi Vou, 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 vou Também vou, também vou Não, 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 não Não, 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 não Nossa, o suportador tá tocando aqui É, tá tocando alarme no meu vídeo, seu filho da p*** Desliga essa p*** Desliga o alarme Tá longe, pera, pera Calma, agora tá Tá desligado, parceiro Acordou nessa hora? Nossa, f*** Eu cuido, eu cuido, eu cuido Tirei, tirei Boa, boa Bola do cara, bola do cara Tô aqui na frente Estourou? Parti, parti Nossa, tá open, tá open Faz tu, faz tu, faz tu Nice, vambora Nossa senhora 2 a 0, filho, Cyber Zord Bote aí, pai Cê é louco É Cyber Zord, né? Cyber Zord, vamos lá Cyber Zord, vai, manda direito, Cyber Zord Maze Nossa senhora Nada, foi bom, pô Vambora Que isso? Tô zerado, pai Nossa, Cyber Hum, eu cuido Quero Epcycle, quero Epcycle Quero ver, quero ver Errei Nice, vambora Tô zerado, pai Tu tomou, né? Isso é gol dos caras, né? Oh Cheguei Safe, vambora Boa, boa, boa 2 a 0 ainda Se quiser Se quiser eu cuido Calma, se quiser sim, mano Pode ir Car... Nossa, João Zord Relaxa, pai Relaxa Se quiser sim, calma No drible Vai, 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 vai Não deu, não deu Ah, tô voltando Tinha que ser a mão na alpasta E eu tô voltando Zerado ainda, tá? Pera aí, pera aí, pera aí Viavo, calma Relaxa, relaxa, relaxa Pode ir se quiser Nice Ah, não Nossa Errou, back Pode ir, pode ir Dei fake, dei fake Fake, fake Eu também dei fake aqui Eu dei mais um fake Por cima Vamos Que isso Aqui é só fake Mano, eu tava lá atrás Só vi de camarote os fake Joguei bem? Jogou bem, jogou bem É o melhorzinho que tá tendo aí, né? Manda aqui Vou ficar, vou ficar Até, até, até Nossa, que passe Buzi bom Nossa Ah, olô Ah, não Fiquei até triste aqui Os caras deu de c*** Não, isso aí foi coisa Muito c*** master Tirei, safe Mano, vai ser muito bom, velho Vai, vai, vai Nossa, se bicar pra frente tem, mano Tem muito Aham Vai Vai, 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 vai Uh Nossa, se tá eu faço Não, não faço 3x1, ganhamos Só não tomar dois gols em 5 segundos Vai pra back Relaxa, confia Bicho Ó, vai, 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 vai Nossa senhora, que pinte, velho GG Não deu, GG, GG Aqui é vitória cyberzord, filho Vambora Ó, o esquilo e coisas da vida Meu carro tá vermelho de mim azul Caralho, esquerda Mano, eu ainda tô com o mesmo decal, velho Eu não mudei Flores Bora, ó Mano, se tu quiser dar um hit Pera, pera Nice, vamos Caralho Ah Júlio, eu não ganhei um playzord Era gol direto Era gol direto Você roubou meu gol Mano, 130, caralho Caralho Foi bonito mesmo assim, mas era gol direto Não, tá, manda direito Bandido Ei, sei louco, sei só um parceiro meu Nossa Gol, 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 gol Mais uma, mais uma, mais uma Vambora, filho Mano, vamos fazer só gol de imprensa daqui, velho Não confias? Olha, caralho Bate, bate onde de trás Vai na bomba Ah, vou bater, vou bater Pera aí, pera aí, pera aí Eu fui, eu fui Ah, otário Vem, 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 vem Ah Não, não deu, não deu É, tu que tem que Ó, e otário não, tá Desculpa aí O cara com filme de otário Tô usando Nice shot Toma Só bago aqui, irmão Mas desculpa Você não é otário não Eu juro Eu juro Sei, filho, vambora Boa Deu bom Tô no meio Você passei Deu bom Patu, patu Ah, vambora Jogo mal Mano, não, isso aí foi insano, velho Olha o pinch que eu dei Olha isso Não, e olha o rid Aqui é CyberZord, filho Vambora Boa Ah, seu filho da... Ah, vamo, vamo, vamo Mano, você viu o que isso aí fez? Vem, 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 vem Hum, quase Tô zero Tô zero Tô, é, tô, é, tô Tô, é, tô, é, tô Pera, pera Pega o busto ali Nossa, boa Hum, toquezinho vai ser ruim A bola do cara, velho Bora Car... Nada Não, 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 não Não, não, não Não tô mais aposentado Vambora Mano, se eu desse um pré-jump ali Olha, se eu te falar, irmão Eu sou ruim? Nada, pai Ô, vamo tomar mais não Vamo tomar mais não Ó o fake Nossa Hum... Ah Bola, bola, bola Boa Fake Oh, fake, fake, fake Ah, filho Boa, boa, boa Ah, mas... Os cara tá em choque demais, hein, irmão Mas 5x0 foi bagunça, hein Os cara quitou aqui a vitória, filho Vamo embora Bora, bora Bora, drive não é tão... Hum, pegamos o pro E agora? Agora vai jogar o que a gente sabe, né, pai? Matei um Aham Ai, ó Isso Cê viu? Isso Essa aí veio logo do ano passado Essa daí é raiz Ai, errei o bloco, cuidado, cuidado, ele me pega de novo Ah, sabe o que você tá fazendo, velho? Ai, Jesus Olha esse carro, mano Ah, v**a Que isso Ah, mano, ó o carro subindo, v**a Foi para a narra Nós vira, nós vira Nossa, calma Eu te bati, velho Eu te bati Eu te bati Me tirou da back, velho Eu não entendi nada Eu achei que eu tinha dado misclick, velho Eu te bati sem quebra Eu te bati sem querer, velho Nós vira Eu tava na back, né, ó Esquerda Sim, nós vira Vamos, esquerda Nossa, c**a Mano, o que tem que ver? Bora Bora, bora, bora Nice, boa, boa Dezão, joguei, joga mal Vamos, bora Não, de nada Eu dou o susto Que ele não parou Meio Meio, meio Só Vixi, cê é dó Fake, fake, fake Bati, bati, bati Nice, vamos Que playzinha lixo, velho Oh, mas foi funcionei Mas foi funcionei, ó Fake, que eu errei Sim Aí eu bati no cara Bateu sem querer no cara E foi igual Oh, louco, pai Desmereci, tô brincando Sorry, não é direito Ó, aqui é a dele do Geno Ó, direita não quer não andar O que é isso? O cara ejetou pra cima Bola Tem que ser tu Que pariu, cyber Bafei um Opa, opa, opa Boa, boa, boa Boa, boa Meio, 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 meio Cyber Ai, valeu, valeu Ok, boa 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 Ai, Neymar Só com prazer, mano Ai, ele desceu, ele desceu rápido No gol direto Nice, vamo Rápido Cara, eu joguei pra p***, tá? Não, você jogou muito, velho Olha esse hitzinho pra tirar do cara Esse aí é o de gang, ó Ó o recu Ó a tagger de pés ali do parceiro Direita? Cê viu? Bora Ah, véi Eu não entendi o que ele fez Nossa F*** Eu tô muito calmo Eu jogo muito Fala se eu não jogo muito, velho Não, sério Oitocentos pontos, inclusive Aham Hum, foi que deu Tô zerado Nossa, ele foi me bater Eu tive que subir Que a bala, véi Ele foi me bater Eu tive que subir, véi Tipo, ó, fugindo Não tinha ninguém ali? Não, tinha ele me batendo Cyber Amor Merda Ó o setup da bosta, véi Tirei Boa, boa, boa 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 Oi, oi Relaxa, não fala nada Ai, entrega, entrega Ai, eu não sabia ler o bounce, véi Ai, quase, pá Uuuuh Tardaste tu Nossa, b**** aqui, mó Relaxa Eu vou, eu vou, eu vou Aham, fake Não Eu falei fake Go 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 Cê falou fake Quando cê já tinha Depois de pular Ô Mano, isso aqui vai dar bom de algum jeito Não vai Vai dar ruim de algum Deu ruim de algum jeito Não, não pode ir Boa, 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 boa Tirei dele? Tô zerado, tô zerado Pega, pega, pega Nice Nice Ai, véi Se você Tasse melhor, véi F*** Eu sabia, véi Ai, sabia que ele me bateu Eu sabia, véi Cara, pra você acompanhar Se ele dava bom Tava muito open Ai, véi, GG Perdendo Marudita e Frysat Cês vão do SSL Vambora, filho Mano, manda direita Manda direita Não, você manda direita Não, você Ah Tirei de um Patear, patear, patear No cantinho? Ai, quase, véi Tô voltando Nossa, quase Que isso, Simon Tá tímido Ah, tô morto Ó, você ouviu? Ó, bicou, bicou Nossa, tomou Dou mais uma, dou mais uma Que isso? Fake, 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 fake Bora, bora, bora Eu pego Vou dar reset Vou patear, patear Vou patear Vou dar pinte, vou dar pinte Ah, valeu, valeu Mano, se fosse aqueles pinte bomba Eu vou na primeira, vou na primeira Por cima? Ele pega Cuidado, cuidado Tô do outro lado Cê cuida, né? Eu laxo Aham Uh Entregou Entregou, entregou, entregou Nice Nice, bora Nice, vambora Foi muito rápido, foi muito rápido Foi tipo, 150 e poucos 180, 180, 180 Nossa Bora Ai, qual que é a graça? Eu errando uma bola ali Cando igual merda no gol Ah, tá, tirei aqui Dou uma Cheio dos caras Ah, o cara era você Ah, perfeito Desgraça Bumpei o... Bumpei o... Atira, relaxa Nice Spata gol Se quiser, se quiser sim, mano Vambora Se quiser sim, aqui é só bago, irmão Não tem outra Foi bago, foi bago Vou bater, vou bater Não, vou bater, vou bater Confio Tá Vai Deu bom, deu bom, deu bom Corre, corre, corre Nice, vambora Nice, bora, bora É isso, filho Aqui é a dupla do saco Vambora Uh, nice Nossa, puxou Caralho O cara tocou de novo, véi Ah, tamo ganhando Achei que tava 2x2 Vai lá, aperta a esquerda Ah, sai Ah, sai Não, p***o, é um animal Não, de verdade Mas foi o que? Você que errou, que cofre? Foi o... Eu não errei, eu não errei, olha isso Você errou Eu errei? Su... P***a, tá de brincadeira Mas é que é difícil Bate, bate no de trás, bate no de trás Vai, 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 vai Tô falando, tem que bater Bate, cadê? O gol, tá no back livre Eu pego Vai na minha, vai na minha Tá beleza, rapaz, beleza Vai, 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 vai Nice, vambora Ai, como é fome, céu Não, bom passe, bom passe Guita, jogou bem, jogou bem Relaxa, relaxa O daqui não passa Não passa mesmo, porque eu tô... Ah, peguei os cara Ai, eu enterrei Nice Olha já Ganho dele, vai, só fazer, só fazer, só fazer Nice, vambora, filho 53 Nice, cê é louco O cara quitou Ah, não Ah, eles quitaram, que saco Ah, o cara quitou sozinho Mano de direita Confia, vou fazer ele quitar Ah, se liga No back, no back, no back, no back, no back, no back, no back Aqui, aqui, vem, vem, vem Ah, calma, calma, calma Ah Mas não foi dos bons, pai Nada, foi excelente, pô Não, back faz então, vai Só team play, vai Eu vou brincar pra ti Nossa, calma E se o cara virar o jogo sozinho? Aí ele é o melhor do mundo Nossa, deixa Deixa Ganha? Ganha? Cuida, 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 cuida Nossa, calculou Sai, deixa Deixa eu fazer, sai daqui Sai, sai Não, não tem ponto pra ti não Não tem ponto pra ti não Vai ficar com 200 pontos aí, ó Não, 350 Vai ficar feio pro vídeo aí, pai Já era Meio, meio, meio Nah Nice, ganhei ponto, vambora Que lixo, velho 460 Ah, mil pontos? Se não faço mil pontos, eu não ganho, né? Aquele ditado, velho Aham Vou dar mais um Ó 7x3 Ai Nice Nossa, c**** 5 bilhões de bush Isso aí Vitória, filho, vambora O cara que tô ali Mais um 2x2, eu tava ganhando já a próxima partida Vambora Sapo alienista e pé lapine Bora, direita Direita, direita Tá no pé, paizão Ó Deixa, deixa, deixa Pode ir, pode ir Tirei de um Vou ver o cara, não sei nem que foi, me deu Nossa Que isso? Vambora Mano, você jogou muito bem Mano, você viu esse reset, velho Não, eu vi, c**** Olha isso, mano Tá, filho, vambora Teto Que, que, que Não, é direto Ah, vai, você f*** Não tomou gol ainda, velho Ah, vai tomar Vai, eu fominha Mas, o que você queria? Você queria ir de volta, daquele jeito? Tava muito fácil, de verdade Red jump Bora Boa, boa, Milton Aham Uh, valeu, valeu, valeu Tô voltando com zero Volta, volta Volta, hein E que eu vou, vamos pôr, vamos pôr Fake? Aqui foi fake Vamo, 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 vamo No cantinho? Ai, quase, velho Tô zerado Não confiou na calma, relaxa Tô zero, tô zero, tô zero, tô zero Mano, ele pegou todos os boosts Ficou? Cyber Você salva, né? Vai tomar banque aí O cara pegou quatro boosts grande Ele me humilhou, velho E depois me matou ainda E eu rushei bem Mano, eu tô muito longe Tipo, eu fiz merda Ele veio! Ah, não Ah, me... Ah, ele... Ah Não permitiu Ah Vai Sai 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 Ai, que desgraçado, velho É um burro, velho Não, o que é isso, velho? Bora, 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 bora Vem, vem Vai, 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 vai Ah, p*** Gol, gol tá aberto Gol tá aberto Cristo, faz o gol Não deu, não deu Ah, não é possível, velho Temos dois minutos Dá pra ganhar isso aqui ainda Pô, pô De jeito que tu gosta Vai, 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 vai Bati nele, vai, 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 vai Vai, 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 vai Cyber, seu filho da... Faz alguma coisa, c*** Olha, olha o IP aí Olha pra trás Eu sou velho Mano, eu fiz isso Todo isso Olha pra trás, olha pra trás Mano, eu tirei, cortei, driblei, bati, chutei Vai, mano, eu tirei, cala a boca aí Vai, eu deixo Ô, louco Batei, 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 toping, toping Deixa pra frente Bate, bate de novo Batei P*** que pariu, cyber Cyber, 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 cyber P***, merda, velho P***, fiz bosta Tenta não tocar, não toca Ah, faz Alô Dex e SNT Direita Ó, direitinha, direitinha Ó, que, que, que Ah, não sabia que você tava chegando Eu mosquei, eu mosquei Calma Ó, ó, vou mandar meio, vou mandar meio Aham Nice, vamo... Ah, trava é f*** Tá open Tá open Foi, 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 foi Go, nice, vamo Boa, vamo Ó, play, foi boa, hein Não, jogou muito, jogou boa É direito, é Oi, tem fácil? Não, porque eu não consigo, velho Não é nem egoísmo, é só incompetência Ô, louco P***, nossa Ah, consegue? Mano, confia, vai meio Não vai Aham, já tô lá Não confia Esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu, bora Calma, tô voltando Mano, ó Consegui, consegui Tô zerado Ai, não chego, velho Cuidou, estoura, estoura Fake Pra baixo Ai, velho Eu tô aqui, velho Ó, entregaram F***, vamo 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 Nice, filho Vambora No Ah, tu bateu sem querer Ainda Dei fake Boa, brilha agora Depois desse meu fake Esse é que tem que brilhar, pai Tô zerado Mano Deixa tentar Não dá, não dá, não dá Esquece Ah, foi um belo passe, velho Eu queria fazer Ah, velho Ah, mano Que p*** é essa, irmão Vai esquerda, ó Bumpi, bumpi, bumpi Chutei no canto Bumpi, bumpi Relaxa, pai O que tem? Bora F***, filho Ô, louco Gol deles Gol deles Nem adianta Nem adianta Nem adianta Ele não tem como Que isso, mano Como assim não adianta, pai? Vai desistir mesmo assim De mão beijada? Sim Direita Claro Ó C***, cê conseguiu Pô, pica aqui, duvido Cadê? Tem dois aqui Boa Boa Ó, tá entregando Bora, bora, bora Nice, mais um, vamo Ah, mas os caras também Tá mó da cara Né? Nada, pai Ó os dois, ó os dois Matei um, mandei um pro cachorro, pai É, tá tendo briga no outro time A minha de direita Acho que tá tendo briga no outro time Não, acho que tá tendo par Fala, zá Ó, mais um Meio, 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 meio Ah Opa, não sabia que cê tava voando, pai 30 segundinhos e é win, filho O Cyber Zyber, 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 zyber Ah, eu tinha bumpado o goleiro Mano, eu bumpei o goleiro O goleiro não O cara cai duas vezes Olha isso Tirei dele Tô morto, mas tirei dele É good, né? Nice, vamo Que? Eu não peguei 900 pontos novamente Ó Seis a quatro e acabou Ah, tem mais um segundo Eu não quero mais Vamos segurar o máximo que der Essa daí, beleza? Quem deixar cair, perde Pode ir na bola, pode ir na bola Não, pode ir caindo, pode ir caindo Vai, faz o gol, faz o gol Sete a quatro Ah Ah, não deu, foi mal Foi mal Ganhamos o do argentino pro brasileiro ali Do time É vitória Vambora, próximo O loot, o loot Ah, ele vindo na foto pra nós Ele é muito rico O loot e um season 5 SSL Vambora Bora, bora Ó, aqui no meio tem, tá? Pera, bate, bate, bate Nice, cyber Eu errei o gol, vamo Uau Consegue chegar? Consegui fazer Tem certeza? Tirei, tirei, tirei Tô zero Matei o loot Por cima? Deu pra tirar de um? O loot errou? Uau Ah, eu não esperava o bump Nem f*** Relaxa, relaxa Meu tem Nice Nossa, faz Vamo, 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 vamo Um a zero Boa, boa Cê deu fake no cara? Cê deu, é, cê deu Foi fake, ó Nossa, o cyber Cê é horrível Bate, bate, bate Tá, tá, tá Vamos Ó, o fake Nice Ô, louco, o loot não fugiu do bump Mas é tão Não fugiu, não fugiu De novo, de novo, de novo De novo Deu bom, vai Ah Vai nada Mano, se der fake, eu faço Não, não tem fake, pai Tem gol, bora 3 a 0 Caraca, tá amassando Ou, deixa eu jogar Eu sou faminha, foi mal Olha isso É, filho, vamo, bora 3 a 0, esquerda Ou fake Se der fake, eu dou passe Não, esquerda, esquerda, esquerda Tá, tá, tá Vai, é, fake, fake Ó, perdi, perdi Ô, relaxa Relaxa que eu tenho o boost pra ir nessa Aqui na direita, direita, direita Ô, louco Ô, louco Perdeu a... Não é gol Essa é, óbvio que é gol Eu acho que é Pariu, volta, volta, volta Bloque no loot Bloquei muito bem, é só fazer o gol Nice, vambora Ah, caralho É isso, filho E o bloque foi direcionado, tá Eu sabia que ia cair ali Aham, sim Sem pingar, vambora Nice, vambora Nossa, esse goleiro aí também Te falar, hein Cê é louco Mano, é o quinto gol de reset do vídeo, já Tô jogando sozinho isso aqui, véi Nossa, 900 pontos, véi 4 sales Tô triste, véi Bate Não, fica triste Ô, louco, pai Bate, bate Cê joga bem também, mãe Bate, bate Vai, brinca, brinca, confia, confia Ah Que pariu Nossa, mano, que save, véi Mano, que save insana Vamo, vamo Ah, não, é gol Tomamo, tomamo Eu fiz milagre pra tomar gol Tô priorizando aí Os teamplay aí Pra se fazer ponto Fala Ai, quase, véi Ô, nós tá só 2 segundos, mano Vai ficar 5x4 Não vai perder Calma aí, ai, food Pera Ô, louco Eu vi os dois Sabe que eu não tô na bola Vamo ali atrás Assim 5x4 Vamos perder Tô falando É que tu pediu atrás Eu joguei Só que eu joguei Me for Já tô só Me tacando na bola Foi mal Vai, bora Tô zerado Tô zerado Tão, viu Uh, close Tô voltando 40 segundos Tão com um gol de Ai, véi Jesus amado Não aguento mais fazer tudo É moção, pô Bora, bora Ai, quase Consegue? Nice Quase Valeu, valeu, valeu Fake Puta merda Nem f*** Nem f*** Nem f*** Tô comi 200 Vai, vai Tá, vai, vai Acompanha Vou acompanhar Ah, cyber Ah, é proposital Não é Não, isso aí é p*** É isso, galera Começo de sísmo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu não usei os carros Porque eu não curti os carros pessoalmente Mas quem quiser comprar Cora do AutoZord E caso queiram um vídeo Comentem dos carros novos Qualquer compra na lote Com meu código me ajudou muito E espero que vocês tenham gostado do vídeo Com o cyber aí Caso queiram mais Deixa nos comentários Show Valeu, porque a Chiu Tamo junto Inscreva, rumo A qual é o TantosK Conto com vocês E é nóis Até o próximo vídeo